Música Maurinha, Laurinha! Maurinha, Laurinha! O que está acontecendo? Música Laurinha, Laurinha, por que que você tá chorando? Porque minha voz está enchendo bonito Mas por que que você não põe? Porque eu não tenho Calma Laurinha, não chore mais, não fique triste, eu vou te ajudar Calma, Laurinha, por que você tá chorando? Calma, Laurinha, por que você tá chorando? Calma, Laurinha, por que você tá chorando? Uh, uau! Eu amo! Hum, que lindo! Hum, que lindo! Hum, que lindo! Hum, que lindo! Ai, não Laurinha, o que que aconteceu? Eu preciso de uma coisa pra colocar no meu cabelo, meu cabelo tá horrível! Hum, que lindo! Hum, que lindo! Hum, que lindo! Agora eu tô mais feliz! Beleza. Olha a cor, Laurinha! E a maquiagem! Prontinho, Laurinha! Olha só! Problema resolvido! Tem tudo aqui pra você poder se arrumar! Prontinho, tchau! E aí Pelo menos cloros! Prontinho! Por que? Pelo menos cloros! Pelo menos cloros! Pelo menos cloros! Quando você pegou toекс! Se inscreva no canal. Ai, não, Laurinha, mas o que houve de novo? Mamãe, eu não tenho nenhum sapato. Mamãe, eu sou lindo. Você pode escolher como você quiser, Laurinha. Esse combina com o meu vestido. Mamãe, mamãe. Mamãe, o que aconteceu de novo? Eu preciso de bolsa. E que seja a última vez. Então, eu vou lá pegar. Tá bom. Olha só, Laura, tudo pra você. Uau! Divirta-se. Divirta-se. Amém. Amém. A gente fica a mamãe. Aham! Ah, despego, Ana Paula! Despego, Laurinha! Wow!!! Fala, Theo. APEBUIRIP burgh appartee ogre m& scholarship Alô, papai? Oi, Laurinha, bom dia, filha. Vamos passar no chão com o papai hoje? Opa, então eu vou me arrumar. Então se arruma aí, filha, que eu tô onde eu vou buscar, tá bom? Um beijo. Então cá, um beijo. Tchau. Mua. Tchau. 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 Agora pessoal, o que que falta pra eu me arrumar? Eu acho que eu já sei! Falta que eu ponho um laço no meu cabelo! Uau! 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 E aí pessoal, o que você acha do meu look? Uau! Uau! A campainha! Papai chegou! Uau! 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 Boa ideia pessoal! A gente vai comprar um vestido novo! Vamos lá Laurinha! Vamos! Uau! Oi senhor vestidos! Tudo bem? Uau! Oi meninas! Tudo jóia? Sim! O que aconteceu meninas? Em que eu posso ajudar vocês? Nós estamos com um grande problema! É, meu vestido encolheu! A Laurinha lavou o vestido dela e o vestido encolheu! E a gente agora vai ter que comprar um novo! Meninas, então vocês vieram no lugar certo! Eu tenho muitos vestidos bonitos! Olha esses dois aqui, ó! Um azul e um amarelo bem bonito! Pessoal, qual que eu vou escolher? O azul ou o amarelo? Me ajuda, pessoal! Pessoal, vocês acercaram a minha cor favorita! Eu amo amarelo! Eu quero levar o quero, eu quero! Obrigada por me ajudar, pessoal! Uau, Laurinha! Realmente o amarelo é o mais bonito! Tchau, senhor vestidos! Muito obrigada! Tchau, meninas! Boa festa, tá bom? Você vai ficar linda! Uau, Laurinha! Mas você ficou muito linda! Pessoal, o que que falta pra eu me arrumar? Obrigada, obrigada, pessoal! Agora, mamãe, pode me maquiar? Mas é claro, Laurinha! Senta aqui, ó! Eu vou começar, então! É... vou começar penteando o seu cabelo, então! Tá bom? Alô! Alô? Só um minutinho, tá, Laurinha? Eu já volto, você pode penteando o seu cabelo! Quer? Agora eu vou pegar o seu cabelo! Agora eu vou pegar o matizinho! Ai, não consigo, pessoal Pessoal, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir, pessoal Laurinha, voltei Era o papai perguntando se você já estava pronta Então vamos arrumar rápido Então vamos passar um pouquinho de perfume Vamos Agora eu vou espalhar O batom Agora eu gosto que é mais gordinho Feche o olho Só mais um pouquinho Uau, ficou incrível, Laurinha É mesmo? Uau, pessoal A Laurinha está uma princesa É mesmo? Mas para ela virar uma princesa de verdade O que falta? Um espelho? Ou uma coroa? Muito bem, pessoal Vocês já acercaram Uma coroa Uau, você ficou linda Agora vamos para o meu aniversário? Vamos sim, Laurinha Laurinha, você está uma princesa, minha querida E tem uma coisa Para você ir para a festa Qual carro você vai escolher? O rosa ou o amarelo? Pessoal, qual carro que combina com a minha roupa? O rosa ou o amarelo? Ué Pessoal, vocês já acercaram É o amarelo Uhul 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 Pessoal, se você gostou do vídeo Dica no gostei Se inscreve no canal Para acompanhar mais vídeos como esse Um super beijo Muá Aqui é o próximo vídeo Quem saquei no Instagram Participe Tchau Bye, bye Like, like, like Like, like, like Tchau, tchau.